Meio milhão de reais mudaria a sua vida? E se eu fosse mais preciso e dissesse que hoje você tem uma oportunidade na sua mão de 665 mil reais e 900? Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, já deixa aquele joinha, já se inscreve no canal e já comenta aí qual país que você quer que eu traga mais bolsas de estudos pra você. Hoje a gente vai falar de uma bolsa de estudos na Austrália que está fenomenal e que obviamente você que me segue precisa aproveitar. Pra quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou conhecido como Sensei Tomoto. Desde 2013, ajudo brasileiros a saírem no Brasil através de bolsas, intercâmbios gratuitos, vagas profissionais pra viverem o melhor dos melhores países desse mundo. E já tive o prazer de preparar mais de 10.200 brasileiros que foram aprovados em processos internacionais dos Estados Unidos à China, do Japão à Austrália, de Portugal à Suíça, do Reino Unido à Nova Zelândia. E é um prazer também ajudar você por aqui. E sempre que eu tenho uma pausa na rotina, gosto de vir aqui pra ajudar você que tem esse desejo de conquistar o mundo. Essa bolsa de estudos que a gente vai falar hoje é uma bolsa de 100% no estilo full tuition na Austrália. Primeiro vamos falar sobre a Austrália, depois a gente fala sobre esses termos complexos e depois eu deixo o link dessa bolsa de estudos pra vocês, beleza? Austrália é um país que alguns seguidores meus têm um pouquinho de medo, né? Pensam que vão encontrar animais gigantes ou insetos gigantes nas ruas e não é muito bem assim. Vamos pensar na galera que me acompanha do Brasil. Meu, a gente tem a floresta amazônica no Brasil. Se a gente for conversar com o norte-americano, ele vai achar que o Brasil tem macaco em todo lugar, que do nada você vai estar andando na rua e tem jacaré, que daqui a pouco uma onça-pintada vai aparecer, que daqui a pouco um hipopótamo vai começar a correr atrás de você na praia. E pô, na boa, quem mora na cidade nunca vai ver esses animais soltos pela cidade. Um hipopótamo correndo no centro de São Paulo, pelo amor, né? Da mesma maneira, existem regiões na Austrália que têm florestas muito densas. Mas, obviamente, né, meus queridos, os seres humanos, os cidadãos do país não moram ali, né? Não moram no meio da floresta junto com esses animais gigantes. Então, quando a gente fala de cidade grande na Austrália, e essa bolsa de estudos de hoje é em Melbourne, uma das maiores cidades da Austrália, meu, é praticamente impossível você ver algum tipo de animais como esse, como seria quase impossível se você estivesse andando de carro em São Paulo, beleza? Então, não precisa ter medo. A Austrália é um país extremamente seguro, inclusive um dos países mais seguros do mundo. Tem uma das economias mais legais do planeta, tem um sistema de educação fenomenal, nível Harvard, nível melhores países do mundo, tem uma cultura bacana, a galera não é tão workaholic. E se você for para lá com a bolsa que a gente vai falar hoje, você vai poder fazer graduação, mestrado ou doutorado. E, enquanto você estuda, você vai poder trabalhar e vai poder ganhar bem e ganhar em dólar. Ou seja, é só coisa boa e sem falar do clima, né? Porque muita gente pensa, ah, vou sair do Brasil, vou pegar neve, vou passar muito perrengue. Meu, a Austrália tem um clima muito semelhante ao clima brasileiro. E muita gente até apelida a Austrália como o Brasil que deu certo. Então, recomendo muito, tenho certeza que todos vocês vão gostar. A bolsa de estudos de hoje fica na Monat University e é uma instituição muito legal. Ela abre mais de 5 mil bolsas de estudos todos os anos. Para quem acha que tem pouca bolsa de estudos, fica ligado que aqui tem bolsa para sobrar. E ela tem um endowment. Endowment é o quanto a universidade tem de poupança. E ela deixa lá rendendo. E essa grana aqui rende. Imagina que renda 10% ao ano. Só para a gente aproximar as contas, é o que ela vai reinvestir em pesquisa, para doutorado, laboratório, pós-doutorado, bolsa de estudos e diversas coisas. Então, quanto maior for o endowment, a poupança da universidade, mais bolsa de estudos ela dá. E essa instituição teve em 2022 3,48 bilhões de dólares de endowment. Meu, é muita grana. Imagina 10% disso, 300 milhões de dólares sobrando todo ano. De resultado de investimentos e reinvestido. E aí você já começa a ter noção da magnitude. E não é uma universidade muito popular. E eu gosto de trazer essas instituições para vocês que são excelentes. Tem muita bolsa, muita oportunidade e que pouca gente conhece. Porque você que me acompanha, você que está inscrito no canal e já deixou o seu joinha, você consegue ter acesso a essas informações com muito menos concorrência. E você entrar no site e já sair na frente de todo mundo que vai começar a conhecer essa universidade daqui a muito tempo. Sacou? E ela está com vagas abertas nesse exato momento para bolsas de estudos, de graduação, mestrado e doutorado. Algumas aplicações já fecham mês que vem. Então tem que correr para aplicar. Beleza? Quais são os benefícios que ela oferece? Primeiro, bolsa de até 100%. Na graduação, essa bolsa de estudos seria equivalente a 665.900 reais. Ou seja, mais de meio milhão de reais para você estudar de graça. Então ao invés de você pagar a faculdade, passar na bolsa, vai tudo na faixa. Tem que se preparar, tem que estudar. Até o Brasil, que é um país de terceiro mundo, com um dos piores índices educacionais do planeta, a galera fica 9 anos no ensino fundamental, 13 anos no ensino médio se preparando para passar na faculdade. Muita gente nem passa. Então se a gente vai falar de um país melhor, obviamente exige-se uma preparação para esse processo. Quem precisa de ajuda, a gente tem uma escola preparatória que te ajuda a pegar essas bolsas. A gente te ensina tudo que a escola ou a faculdade deveria ter te ensinado sobre como sair do Brasil e não ensinam. É só clicar aqui embaixo e fazer a sua pré-inscrição. Voltando para cá, essa é uma bolsa de estudos full tuition, ou seja, uma bolsa de estudos de 100%. Sabe quando você se prepara muito para fazer sua faculdade, mestrado, doutorado com bolsa de 100% na USP, na Unicamp, na Federal? E você passa e não precisa pagar nada? Isso se chama bolsa full tuition. É igual a bolsa de federal no Brasil. É essa mesma bolsa que você vai conquistar lá na Monarch University. A diferença é que muitos alunos vão pagar. Mas se você for aprovado, você vai sem precisar pagar nada dos estudos por ser uma bolsa full tuition. Além disso, se você for um pouco mais velho e você quiser levar sua família, você também pode levar. Ou seja, o visto que essa faculdade vai emitir para você permite levar acompanhantes. E ela também vai te dar uma permissão de trabalho, o que é fenomenal. Porque daí vai te ajudar quando você chegar lá, estudar de graça, que já é top das galáxias. A gente está falando de uma das melhores universidades do planeta, né? Uma das melhores da própria Austrália. E além disso, você vai estar em uma região muito boa, que é a região de Melbourne. E nessa região, galera, paga bem, tem boas empresas, tem boa qualidade de vida. Você vai poder também trabalhar ali e ganhar uns dólares. Seja trabalhando 4 horas por dia, 6 horas por dia, 8 horas por dia. O período que você achar interessante. Por que eu estou falando isso? Tem gente que vai preferir estagiar na área que está estudando. Na área da saúde, na área de exatas, na área de humanas. Afinal, o bolso de estudos não tem preconceito. Nem com idade, nem com área. Ou seja, se você fez o processo certinho, se preparou certinho, meu, bacana. Pegou a bolsa, você pode escolher qual área você vai e não tem preconceito de idade. E você vai poder trabalhar lá. Se você não tem muita experiência, pode pegar um estágio. E geralmente estágio tem menor duração dessa jornada de trabalho. Se você já é um profissional um pouco mais qualificado, está um pouco mais velho, com mais experiência. Você pode pegar um trabalho full time, de período inteiro. A Monat University foi fundada em 1958. Então é uma universidade muito bem conceituada no país e no mundo inteiro. E ela participa de alguns rankings internacionais como uma das melhores universidades do mundo. Ou seja, pode ir para lá que você não vai se arrepender. Se você estava procurando bolsa de estudos, aproveite que essa bolsa está aberta nesse exato momento. Mas já fecha mês que vem. E se você ainda estava em dúvida, pô, não sei se a Austrália é um bom país, se não é. Pegue essa bolsa de estudos que vai fazer toda a diferença para você. Até porque, sem bolsa de estudos, você mesmo pode fazer a cotação. Liga numa agência de intercâmbio esperto da sua casa e cota quanto que custa para te enviar para a Austrália. Para passar três meses, seis meses, um ano, o tempo que você quiser. E você vai receber alguns valores aí de milhares e milhares de reais. Se você quer fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado lá sem bolsa, é só você entrar no site das instituições e buscar pela palavra tuition. Que é o valor que você vai ter que pagar lá de mensalidade ou de anuidade. O que eu estou trazendo para vocês é essa oportunidade de sair do Brasil com uma bolsa de até 100%. O site para aplicar, inclusive, é esse daqui, monat.edu. Vocês podem escrever esse site no navegador de vocês, entrar nele, olhar as áreas que você tem interesse, olhar um pouco mais sobre a história da universidade, ver fotos da instituição, onde que ela é localizada. Você pode ver depoimentos de alunos. E lá vai estar listado todos os programas que você pode se cadastrar. Inclusive, lá você também vai encontrar os valores que você vai precisar pagar sem bolsa, para quem não quer se preparar, para quem não quer se esforçar para passar numa bolsa de estudos. E os valores com bolsa, para quem já está se preparando, para quem quer economizar até 100% dessa mudança para um outro país. E lembre-se que essa é apenas uma das mais de 850 mil bolsas de estudos rastreadas pela nossa inteligência artificial do M60. E se você quer ter acesso a todas as bolsas de estudos disponíveis no planeta, para a sua idade, para a sua área, para o seu momento de vida, de 14 a 99 anos de bolsas, de uma semana até mais de 8 anos no exterior, eu te convido a entrar dentro da Escola M60, que você vai ter todo esse suporte com inteligência artificial de bolsas, passo a passo para todas essas mais de 850 mil bolsas de estudos, mentoria comigo, mentoria com outros profissionais, comunidade, acelerador de idiomas, curso completo com o professor para você treinar idiomas, para você já chegar no outro país alinhadinho, modelos de provas, modelos de documentação de aplicação, desde programas estudantis até programas de idiomas profissionais e até programas de extra curriculares de curta duração, além de todo o passo a passo de como encontrar a bolsa, quais são os melhores países, quais são as melhores universidades, como encontrar as melhores bolsas para quem não tem influência, as bolsas para quem não tem boas notas, as bolsas para quem é mais velho, para quem é mais novo, todo esse passo a passo detalhado que já ajudou mais de 10.200 brasileiros a serem aprovados no exterior, você pode ter acesso nesse link aqui embaixo, você vai fazer seu pré-cadastro e depois vai se matricular na Escola Preparatória M60 e vai ser um prazer te ajudar na sua jornada internacional. E se você já está num processo mais avançado, já tem toda a documentação preparada, já tem visto, liberado, já está com carta de aceite, já está com bolsa de estudos, já sabe entrar nos sites e aplicar para as bolsas de estudos, como eu falei para vocês, só nesse site tem mais 5.000 bolsas de estudos que você pode aplicar. Se você já está mais avançado e sabe encontrar a bolsa, sabe aplicar, sabe a documentação, já tem tudo na manga, já tem visto, já tem tudo, não precisa entrar na M60, porque você já sabe fazer o processo sozinho. O M60 é para quem está perdido, quer sair do Brasil, não quer pagar caro em agência, não quer pagar tuition, mensalidade, anuidade, faculdade fora, quer pegar a bolsa de até 100%, mas ainda não conhece o processo, não tem a documentação, não tem idioma, não tem boas notas, muitas vezes nem sabe como encontrar as bolsas de estudos ou como navegar nesses sites das instituições. É para esse tipo de pessoa, o programa para ajudar do zero até a conquista internacional. Clica nesse link aqui embaixo, vai ser um prazer ajudar você e você que já está mais avançado, já sabe aplicar, só clicar nesse link monate.edu, entrar no site, escolher o programa e já enviar a sua aplicação e corre, que finaliza já no mês que vem. Beijo do Sensei, até a próxima e comenta aí qual é o próximo país que você quer que eu traga bolsas por aqui. Fui! Tchau!